Zouk Zouk Teve origem nas ilhas caribenhas de colonização francesa Criado pelo grupo Kassav Que misturou ritmos e estilos musicais como o calypso O nome Zouk tem como tradução festa É dançado trocando-se o peso, basicamente na cabeça Nos tempos musicais emotion kurze Karim uk je non ه i wyk fa hum E aí 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 E aí